Se você já teve crise de pânico, fica nesse vídeo que eu vou falar sobre uma coisa que uma paciente me falou hoje, da sensação que ela tem depois da crise, pode ser que você sinta isso ou já tenha sentido. Isso é muito comum e raramente a gente fala disso, a gente comenta especificamente sobre esse assunto. Se você está aqui pela primeira vez nesse canal, clica no botão vermelho, ativa o sino das notificações para depois você dar, inclusive, uma olhada em outros vídeos que eu já falei aqui de diversos sintomas, de questões relacionadas à ansiedade e depressão e que podem te ajudar. Bom, a pessoa pode ter uma crise de pânico, aquela crise intensa de medo, palpitação, sensação de que algo vai acontecer, sensação de que ela pode ter um colapso cardíaco, todas aquelas coisas que eu já falei para vocês nos vídeos sobre sintomas. Mas a gente não comentou uma coisa, a pessoa pode se sentir completamente destruída corporalmente, como se tivesse corrido uma maratona, como se tivesse ido para a academia no primeiro dia. Aquela sensação que a gente fica de que está enferrujado, que faz muito tempo que não malha, a pessoa pode ter essa sensação. Parece que você saiu correndo rápido e estava despreparado e repentinamente para. Essa sensação de corpo moído pode acontecer pós-crise, especialmente se a pessoa tem diversas crises, que já vem tendo há um tempo. Hoje eu atendi uma paciente que sente isso, que relatou essa sensação, e eu resolvi falar isso com vocês porque talvez você já tenha sentido isso. Na hora da crise, o corpo apresenta várias reações. Uma das coisas que acontece é a contração muscular, só que a contração muscular é no corpo inteiro. E aí você imagina contrações que aparentemente você não, que você não percebe muito bem, mas que altera o vaso, o vaso que está passando naquele músculo, naquele musculozinho ali. E aí quando tem essa contração dos vasos e dos músculos, altera a energia celular daquela musculatura. E também altera uma questão chamada de produção de radicais livres. Você produz radicais livres dentro desse processo, você tem isquemia das regiões dos músculos, por conta da contração no vaso decorrente, da adrenalina passando pelos vasos na hora da crise. Só que imagina isso acontecendo no corpo inteiro, nos vasinhos. Com essa produção de radicais livres, com essas pequenas isquemias, não estou falando aqui de isquemia cerebral, não vá pensar que a pessoa está tendo um AVC, porque as pessoas têm uma ideia de isquemia acontecendo apenas em situação de AVC. Estou falando de redução do fluxo sanguíneo em determinadas regiões e, nesse caso, nos músculos. E por conta disso, há essa produção de radicais livres e até de ácidos, de metabolismo alterados dentro do nosso corpo e, portanto, há a sensação de corpo dolorido depois. Essa sensação péssima de que o corpo está moído e que você se sente sem condições de fazer suas coisas ao longo do dia depois da crise. E algumas vezes, pode até no outro dia, sabe? No dia seguinte, a pessoa ainda está com a sensação de falta de energia. Tudo isso pode acontecer. E se, em algum momento, você teve crise e sentiu isso, é porque isso tudo aconteceu, essas reações todas aconteceram. Então, não se sinta culpada ou culpado por estar sem energia e sem disposição para fazer as outras coisas. Quando isso acontecer, a melhor coisa é buscar relaxamento corporal. Relaxamento corporal a partir de alongamento, a partir, inclusive, do uso de chás que relaxam. Chá de camomila, chá de cidreira, chá de mulungu, se você não tem nenhuma contraindicação. Ficar fazendo alguma coisa que lhe dê prazer, que lhe relaxe cognitivamente, ali, vendo coisas que você consegue se sentir bem. E por que isso? Porque depois de toda essa corrida parado, né? Porque praticamente a crise é como correr sem sair do lugar, com todas essas reações que acontecem, porque, na verdade, na hora da crise, simboliza uma reação de luta ou de fuga, né? Que o cérebro promove, mas, de fato, a pessoa não está lutando e nem fugindo e, portanto, ela sofre aquilo parada. Então, a gente precisa de relaxamento depois que isso acontece. E eu entendo o quanto isso é difícil. E eu não estou falando pra você meditar depois, porque isso é muito difícil, né? Depois de crise. Apesar de saber que meditação faz bem e que melhora quadros ansiosos, não vai ser algo que, depois da crise, alguém vai conseguir fazer. Mas pode conseguir fazer alongamentos, né? Pedir a orientação de alguém que entenda sobre isso. Fazer massagem corporal, se assim for possível pra você. Chás relaxantes, como eu já falei. Porque isso faz com que o seu corpo se recupere. Tenha tempo, né? De fazer isso. E poder promover um relaxamento muscular e um relaxamento psíquico melhor depois de tudo isso. Então, não se sinta esquisito se, depois de crise, você se sente dessa forma e não tem vontade de fazer nada. Porque são muitas reações no corpo acontecendo nesse momento. E aí, quando a pessoa trata, que ela começa a reduzir a frequência das crises e a intensidade delas, como eu falei no último vídeo aqui. Vai ficar aqui no card, né? Que foram dúvidas que as pessoas me mandaram. Foram três dúvidas. Uma delas eu expliquei sobre isso. Durante o tratamento que vai mudando a intensidade, a frequência. E, consequentemente, redução desse sofrimento corporal depois da crise. E aí, sem crise, né? Que é o objetivo que se tem em um processo de tratamento. Se você já sentiu isso, escreve aqui embaixo. E se você tem alguma dúvida a mais sobre isso, também escreva aí, que eu dou uma olhada sempre em todas as perguntas. Nem sempre consigo responder na mesma hora, mas gravo, printo, pra poder tirar dúvida de vocês depois. E se você não tá inscrito nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações, pra quando colocar um vídeo aqui, você chegue logo pra dar uma olhada e, de repente, pode te ajudar. E até o nosso próximo vídeo. Até lá!